Os veículos destruídos após o impacto mostram a violência da batida O idoso de 86 anos que dirigia esta picape-estrada estava com um cachorro e ambos morreram no local As guarnições depararam com uma colisão frontal, dois veículos já colididos Em um dos veículos, era um veículo, uma picape-estrada Tinha uma vítima do sexo masculino já em óbito e um cão também, um cachorro de raça não definida O cachorro também em óbito No Renegade, que seguia no sentido contrário, estavam quatro pessoas de uma mesma família Inclusive uma bebê de sete meses que foi a única sem qualquer lesão As vítimas encontravam o motorista consciente orientado com uma lesão no punho A bebezinha de sete meses não tinha nenhuma lesão aparente Já que a mesma se encontrava no bebê conforto, na cadeirinha A vítima idosa, ela encontrava-se no banco da frente com uma lesão fechada de tíbia e fibula Em membro inferior direito E a vítima mais grave, ela se encontrava no banco de trás No momento da chegada, ela já havia sido retirada do veículo Ela encontrava-se com um TCE, um traumatismo craniano encefálico Com um afundamento de crânio e ela via algumas outras lesões também Lesões de fratura fechada Aqui é o ponto exato da batida entre os dois veículos Na MGC 497, entre os bairros Chácaras Panorama e Pequis No local a gente consegue observar ainda os destroços dos dois carros E também as marcas de frenagem na pista A marca de óleo que foi derramado aqui no local Inclusive o corpo de bombeiros jogou serragem Ainda há um saco com um pouco de serragem aqui Que foi utilizada para tentar conter esse óleo e evitar novos acidentes Há também uma poça de sangue das vítimas que ficaram feridas E foram resgatadas, levadas para atendimento médico E a marca de frenagem que tem aproximadamente 50 metros Entre o ponto inicial e o ponto final lá próximo àquela placa de ônibus A gente observa que a MGC 497, bastante perigosa Considerada assim por todos os usuários dessa via Ela não tem acostamento, né? E a faixa pontilhada lá atrás Indicando que ambos os veículos poderiam fazer a ultrapassagem Fica lá na frente, né? Aqui, onde houve mesmo o ponto de impacto A ultrapassagem seria permitida no sentido Uberlândia à Prata Mas o corpo de bombeiros não conseguiu definir ali naquele momento A dinâmica do acidente Até porque a prioridade era salvar as vidas Após análise das guarnições A vítima mais grave era a esposa deste condutor E mãe da bebezinha Onde ela apresentava um traumatismo craniano encefálico Com afundamento de crânio É quando tem uma lesão muito grave na cabeça E tem algum sangramento ou não O TCE E encontravos com algumas fraturas também De pronto, ela foi atendida pela equipe da USA A unidade de suporte avançado Onde nós temos o enfermeiro, o médico e o bombeiro E durante o atendimento Ela apresentou um rebaixamento do nível de consciência Se transformando em uma gravidade maior Devido a cinemática do trauma ser muito alta O que seria? Devido a colisão ser uma colisão muito forte E aquelas forças envolvidas ali Do veículo, das pessoas E até mesmo dos órgãos internos Contra as proteções do corpo Eles foram todos levados para o pronto-socorro da UF Para passar por exames Para ver se não tinha algumas lesões ocultas Já que visualmente Alguns dos integrantes só tinham lesões leves O condutor Uma lesão no punho A bebezinha não tinha nenhuma lesão aparente Mas pela cinemática do trauma ser muito alta Foi necessário levar para a UF Para fazer alguns exames complementares Os bombeiros foram acionados pela polícia militar Que passava pelo local do acidente Muito importante Que as pessoas quando forem pegar a estrada Ou até mesmo deslocar dentro da cidade Estejam presas ao cinto de segurança Em uma colisão Tudo que se encontra dentro do veículo Seja pessoas ou alguns objetos também Eles tendem a ser lançados ou ejetados Então a gente tem que tomar muito cuidado Principalmente com os integrantes Que se encontram ali dentro Para um não colidir com o outro ali dentro Quando houver aí Algum tipo de acidente